Bom pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer essa base super fácil, super bonita que é uma base glicerinada que leva coco e óleo de girassol só esses dois ingredientes então eu estou usando o óleo de coco refinado mesmo não precisa ser o extra virgem porque eu não estou querendo uma base super clara então eu já pesei, já derreti o óleo de coco e o óleo de girassol agora eu vou colocar a lixívia se você não sabe como preparar a lixívia na descrição do vídeo tem outro vídeo ensinando a preparar a lixívia os óleos estão na temperatura do jeito que eu derreti em torno de 80 graus não vou esperar esfriar porque quanto mais alta a temperatura, mais rápido vai ser a reação a lixívia também terminei de fazer estou colocando agora o álcool vai ficar naquela temperatura alta mesmo não precisa nem usar termômetro vamos trabalhar nessa temperatura alta porque fica bem mais fácil de acelerar a reação então você tira seus animais, tira as crianças de perto faz o seu ambiente de trabalho tranquilo tá bom? e vamos colocar agora a lixívia com o álcool a mistura, né? no óleo de girassol com o óleo de coco vamos colocar lentamente eu estou terminando de construir um curso em que eu vou ensinar todos os detalhes técnicos de como fazer uma base de serinada perfeita então as melhores combinações do óleo, dos óleos quais são as propriedades de cada um tudo bem detalhado para você não ficar mais procurando receita em internet e você poder elaborar suas próprias receitas então a gente vai construir várias formulações juntas e aprender não precisa saber de química, tá gente? mas você vai aprender bastante sobre as propriedades dos óleos olha só, conforme você vai mexendo já vai começando a formar uma espuma ainda não está bom nessa base você tem que mexer bastante eu já estou mexendo em torno de oito minutos vou continuar mexendo a saponificação é um pouco mais lenta mesmo por isso que eu usei o óleo com uma temperatura mais elevada e eu estou misturando daqui a pouco vai começar a gente vai começar a enxergar o processo da saponificação então mistura com calma, com tranquilidade não tenha pressa porque quem tem pressa, sabe o que acontece? não ocorre a saponificação e ficam os óleos separados olha só, está vendo essa nata, essa película? significa que já começou a saponificação eu vou mexer só mais um pouquinho para garantir que vai estar a soda com óleo vai estar bem misturado mesmo para eles poderem fazer a reação agora eu vou colocar a glicerina já ocorreu, a película já está bem firme a glicerina vou colocar a calda de açúcar está vendo? super fácil o processo mais demorado mesmo é a mistura até você chegar naquele ponto que eu mostrei para vocês a película parece uma parafina, uma vela super tranquilo, super fácil de fazer essa base ela vai espumar bastante porque o óleo de coco tem essa propriedade essas espuminhas você pode borrifar depois também com álcool porque elas são dissolvidas ok? vou colocar aqui na minha forminha essa receita ela rende mais ou menos um quilo e cem de base disserinada pode fazer do jeito que está aí na receita que vai dar super certo, não tem erro vamos tirar essa espuma com álcool vou borrifar um pouquinho pode ser álcool de 70 mesmo, não precisa ser o álcool de cereais e agora ela já endureceu, já desenformei e olha só gente, como ela ficou dura então você vai, depois que você desenforma você vai deixar ela descansando vai dar um descanso para ela aí de 15 dias que é o tempo que vai curar, é o tempo que vai sair o cheiro do álcool olha como ela já está dura que vai sair o excesso de água e ela vai ficar bem legal para você trabalhar e colocar seus aditivos eu vou partir para você ver como por dentro ela ainda está um pouco macia tá vendo? então isso aí precisa de um tempo para cura aí você deixa aí 15 dias que ela vai estar ótima aí você pode colocar extrato se você não sabe preparar extrato tem o link aí embaixo onde eu ensino tem uma videoaula que eu ensino você a preparar seus extratos e olha só como ela espuma bem como eu falei para vocês não precisa de laurel só vocês não ficarem acrescentando muito óleo